De acordo com os princípios de Iogiacartigo, Aplicação da Legislação Internacional de Direitos Humanos em Relação à Orientação Sexual e Identidade de Gênero, é correto afirmar que toda pessoa tem direito a ter uma audiência privada e justa perante um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido por lei, para determinar seus direitos e obrigações num processo legal e em qualquer acusação criminal contra ela. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Princípio 8 Direito a Julgamento Justo Toda pessoa tem direito a ter uma audiência pública e justa perante um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido por lei, para determinar seus direitos e obrigações num processo legal e em qualquer acusação criminal contra ela, sem preconceito ou discriminação, por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero.